Que havia no ar Quando vi um passarinho Fiquei a reparar Eu disse para ele Não para de cantar Cantar sabia Quero ouvir o seu cantar Cantar sabia Quero ouvir o seu cantar Cantar sabia Cantar ali Eu canto cá Cantar sabia Capoeira canta cá Cantar sabia Quero ouvir o seu cantar Cantar sabia